Olá, meu nome é João Peixoto, bem-vindos a mais uma aula Best-of, onde o objetivo da aula aqui é trabalhar mobilidade articular, o único instrumento que é preciso para a aula é apenas a cadeira, quem quiser também pode ter uma aguazinha para hidratar, sem problema algum, vamos começar então a aula, estão todos prontos aí em casa? Então vamos começar a aula, ok, lombar encostada, bem à cadeira, ok, tronco direito, ok, e vamos começar com rotação do pescoço, ok, rotação, rodar para o lado direito. A Dona Maria aí em casa, vamos rodar para o lado direito. Sem grande intensidade. Eu já estou a estar lá todo. E relaxa um pouco, para não ficar um pedinho tonto aqui, e vamos rodar para o lado esquerdo. A primeira fase da aula vai ser rotação, flexão e flexão lateral do pescoço, e em seguida vamos passar para os ombros, ok? Continua a rodar para o lado esquerdo. Ok, e relaxa um pouco, ok? Vamos então fazer flexão do pescoço, ok? Vai à frente, vamos dizer que sim. Agar, sem movimentos muito bruscos. Ok, eu já me estou a sentir relaxado. E vocês aí em casa? Muito bem. Relaxa um pouco. Vamos fazer então flexão lateral do pescoço, ok? Só para o lado direito. Lado direito e volta ao centro. Sr. António, está espetacular aí em casa. Ok, e relaxa um pouco e vamos para o lado esquerdo. E mais três vezes. Uma. E duas. E três. Agora que já criamos aqui um bocadinho de mobilidade no pescoço, ok? Vamos então passar para os ombros, ok? Vamos só fazer elevação de ombros. Ok, traz os ombros às orelhas. Tronco direito. E relaxa o orelhas. E relaxa o orelhas. Ok. Vamos fazer a rotação dos ombros, ok? Para a frente. Ok. Inicia atrás e roda para a frente. Dá um sentimento de relaxe. Ok. E relaxa o orelhas. E relaxa o orelhas. E relaxa o orelhas. Vamos fazer a rotação do ombro para trás, ok? Ok. Pode pôr os braços em cima das pernas, como que se sente mais confortável. Pode pôr os braços ao longo do tronco. Vamos fazer a rotação lateral do tronco e vamos fazer a rotação lateral do tronco, ok? Rotação, desculpem. Flexão lateral do tronco. Vamos então começar pela flexão de tronco, ok? Vai à frente. E sobe. Pernas a 90 graus. A cabeça acompanha a linha da coluna, ok? Não quer ninguém em casa aqui a fazer hiperextensão do pescoço. Vamos imaginar que vamos apanhar uma coisa do chão, ok? Mais duas vezes. Boa, espetáculo. Em casa está tudo ótimo, não é? Mas então, flexão lateral do tronco, ok? Só lá à direita. Os braços na linha do tronco. Trabalhar aqui o oblíquo. Ok, estabiliza a bacia, ok? E mais duas vezes. E relaxa um pouquinho. Vamos fazer agora para o lado esquerdo. Ok. E mais duas vezes. Ok. Agora sim, vamos fazer a rotação do tronco. Vamos meter as duas mãos aqui no peito, ok? E vamos rodar para o lado esquerdo, ok? Estabiliza a bacia, a bacia não mexe assim, ok? Só a rotação do tronco. Vai até a amplitude máxima e volta. O lado direito. Muito bem. Ok. Mais duas vezes para cada lado. E mais uma. E relaxa. Está tudo bem aí por casa? Vamos começar. Vamos agora iniciar nos membros superiores, ok? Vamos começar no pulso. E vamos subindo, ok? Vamos começar então. Rotação do pulso direito. Roda para lá direito, devagarinho. Sem grande intensidade. Ok, vamos rodar para o lado esquerdo. E está. Vamos passar para o pulso esquerdo, ok? Rotação para o lado de fora, ou neste caso para o lado esquerdo. E mais duas voltinhas. E vamos rodar para o lado direito. Para dentro, neste caso. E relaxa. Vamos agarrar aqui então, um bocadinho acima do cotovelo, ok? O pulso na linha do ombro e vamos puxar o braço para nós. Como se estivéssemos a meter um garfo à boca. Ok. Extensão. E contração do músculo. Vou meter aqui de perfil para verem melhor aí em casa. Ok. O braço sempre na linha do ombro. Ok. Vamos mudar de braço, ok? Mas vamos relaxar um bocadinho. Isso. E vamos lá. Com a palma da mão, aqui ligeiramente abaixo do cotovelo, ok? O pulso na linha do ombro e vamos puxar o braço. Como dizer, anda cá. Neste caso pode vir, não é? O pulso na linha do ombro e vamos fazer a elevação do braço, ok? Subir aqui até ao lado da orelha e baixa. O braço sempre esticado. Veja aqui mobilidade no ombro. E mais duas vezes. E relaxa. O braço esquerdo. Pode meter a mão no peito, ok? E vai sentir mobilidade no ombro. Onde sente aqui o grande dorsal a esticar. E relaxa um pouco. Vamos fazer, como estávamos a fazer unilateral, agora vamos fazer os dois braços ao mesmo tempo, ok? Vamos lá. Levanta e baixa. Devagarinho, sem grande intensidade. Isso mesmo. Vai respirando. Para cima, inspira. E para baixo, deitar fora. Mais uma vez. Ok. E relaxa. Mas então agora tentar criar círculos com o nosso braço, ok? Agarra aqui, novamente, abaixo do cotovelo e vamos rodar o braço, ok? Como se estivéssemos a abanar uma bandeira. E relaxa, vamos rodar para o lado direito. Relaxa um pouco, vamos trocar de braço. Rotação para fora. Como podem ver, o meu cotovelo está na linha do ombro. Ok. E roda ao contrário. E descança. Ok. O verão está aí à porta, vamos imaginar, já começar a treinar para ir nadar ali para a praia. Ok? Vamos lá. Como se estivesse a se chapinhar na água. Ok? Podem fazer movimentos maiores, mais curtos, ok? Vamos se sentirem mais confortáveis. Ok? Vamos relaxar um pouco e vamos voltar a repetir. Vamos lá, nadar mais um pouquinho. Ok? E relaxa. Muito bem aí em casa. Vamos começar agora então exercícios para a parte inferior, ok? Ou seja, membros inferiores, vamos começar agora a trabalhar as pernas. Tudo bem? Vamos continuar, na mesma maneira, sentado, ok? Ou seja, vou meter-me aqui de perfil para verem melhor. Vamos entrelaçar os dedos e vou-vos meter aqui em baixo. Um bocadinho em baixo do joelho, um bocadinho de elevação da perna e vamos fazer flexão da perna, ok? Flexão da perna. Estica, ponta do pé para cima. Não se esqueçam, lombar encostada para não sofrer muita pressão na lombar. E soco. Ok? Mais três vezes. E relaxa. Vamos passar para a perna esquerda. Para melhorar aqui a mobilidade do joelho. Ponta do pé para cima. Sente o gêmeo a esticar, ponta para cima, ok? Mais três vezes. E relaxa um pouco. Muito bem, olha. Vamos juntar os pés. Ok? Vamos fazer a abdução da perna. Vamos, com a ajuda das mãos, vamos abrir. E vamos fechar. Vamos trabalhar aqui abduções. Isso, lentamente. Só uma ligeira tensão. Mais três vezes. Ok. Muito bem. Vamos voltar a agarrar aqui atrás. Entrelaça os dedos. Por baixo da coxa, ok? Faça posterior da coxa. E vamos fazer círculos com o pé. Pode esticar o pé. Pé de bailarina. Tentar fazer círculos. Para o lado direito. Perna direita. E relaxa. Vamos passar para a perna esquerda. Vamos passar para a perna esquerda. Ok, relaxa. Pernas na linha dos joelhos, ok? Tive o atar na linha dos joelhos e vamos levantar calcanhares. Trabalha a gêmea, ok? Pera, direito. E sobe. Subiu, contração do gêmeo. E desce. Vamos ter-me aqui de lado. Subiu. E desce. Sobe. E desce. Continua na perna direita, ok? Nunca se esqueçam. Tronco direito. Mais duas vezes. E relaxa-se. Vamos passar para o pé esquerdo, ok? Vamos lá. Subir o calcanhar. Mais duas vezes. E relaxa. Ok, vamos fazer aqui rotação da tibiotársica. Vamos rodar o pé. Pé direito. Pode agarrar aqui no joelho. Lentamente. Lentamente. E pôs a perna. Vamos passar para a perna esquerda. Rotação da tibiotársica. E relaxa. E relaxa. Ok? E relaxa. Os vejo na linha do tornozelo Ok Quem quiser, cá cima, rotação da bacia, contração do glúteo, ok? Levantar Pode contrair glúteo E sentar Aqui já estamos a trabalhar um bocadinho mais de força Ok Eu vou-me sentar, vou progredir então para o exercício seguinte, ok? Vamos meter aqui a cadeira de lado Com o apoio da cadeira Perna à frente, ok? Calcanhar levantado da perna de trás Ponta do pé no chão, ok? E baixa joelho O joelho aqui tenta não passar da linha da tibiotársica, ok? E desce Ok, sobe Quem se sentir confortável, contração do glúteo Ok, esse aqui vou exemplificar de perfil para perceberem melhor também o exercício Ok Última desta perna e eu vou mudar Ok, vamos lá Ponta do pé, perna semifletida Como podem ver Calcanhar levantado, ponta do pé e desce A perna de trás Ok Ok, cá cima Contração do glúteo Mais uma vez E descansa Ok Com o apoio da cadeira vamos só Elevação da perna Traz os joelhos cá cima Perna esquerda Tronco direito Quem conseguir Baixa a perna sem tocar no chão E descansa Vamos para a perna direita E descansa Vamos então para uma parte importantíssima do treino, ok? Vamos aqui para os alongamentos Vamos começar aqui com o apoio da cadeira Ok, pode agarrar a cadeira Perna da frente semifletida E puxa o calcanhar ao chão Vamos sentir alongar aqui o géme, ok? E vamos trocar de perna É importante alongar cerca de 20 segundos Cada alongamento Como podem ver Eu nesta fase não consigo meter o calcanhar no chão, ok? Quem conseguir Tente aí, mas estou a alongar na mesma Ok, e relaxa Com o apoio da cadeira vamos trazer o calcanhar ao rabo, ok? Vamos alongar quadricípio O joelho na linha do outro joelho, ok? Não quer ninguém aqui assim Tronco direito Vou meter-me aqui de perfil Ok, trocar de perna Ok, trocar de perna E relaxa Ok, vamos alongar aqui os posteriores, ok? Perna semifletida Rá para trás E vem descendo Cá abaixo Vai relaxando Relaxando Sentir cá atrás tudo a esticar Ok, agora posso dar uns alongamentos Também sentado Ok Vamos agarrar aqui nas pontas dos dedos, ok? E vamos esticar para cá Ok, como podem ver Estica os dedos Vamos sentir isto tudo aqui alongar, ok? Ok E troca de braço E troca de braço Relaxa Vamos alongar aqui o trícepo Agarra no cotovelo E puxa o braço para a cabeça Vou meter aqui de perfil Que será mais fácil Ok Relaxa E troca Ok E para terminar De pé Vamos só aqui Esticar um bocadinho A coluna, ok? Pode Os dois mãos juntas Estica a coluna Pode fazer rotação Ok Esta foi mais uma aula Best of O meu obrigado por vocês estarem presentes Espero que tenham gostado Na destino Excidente A A A Legenda Adriana Zanotto